É, Bielzinho, consigamos fazer igreja e o padre tá lá dentro pregando a sua missa. É, Carlinhos, eu tô muito feliz que você não virou um mulo sem cabeça, mano. Ué, o que que é isso aí? Você tá em cima do cavalo e sem sela, véi? Ah, sei lá, véi. Vai que ele me leva pra algum lugar maneiro aí ou então eu encontro alguma mula, entendeu? Ou vai saber se esse cavalo não é a mula, Biel. Ah, você tá maluco, opa? Ô, Biel, é o seguinte, ó, a gente tá perdendo muito tempo com essa mula aí, nós tá deixando de fazer muitas coisas por causa dela, porque, mano, eu tô com medo, né, de ela tacar fogo na fazendinha. É, óbvio. Mas não podemos parar o nosso desafazer, véi. Mano, o que que você quer fazer hoje, então? Me conta aí. Eu queria fazer um negócio muito legal, ó, que é pra conseguir comida, tá ligado? Dentro aqui no Fosca. Hum, é verdade, cara, a gente tá ficando sem comida, eu tô com dois peixinhos só. Então, é exatamente isso, véi, né, vai fazer uma farm de peixe, Biel, só que não vai ser qualquer farm. Vai ser uma farm 300% automático. Nossa, Carlinhos, existe isso? 300% automático? É três vezes mais rápida? É, aqui na fazendinha existe, véi, agora não sei nos outros mapas. Ih, Carlinhos, eu quero muito ver isso aí então, hein, mano? Você vai me mostrar direitinho como é que funciona pra eu aprender? Ó, chequei, chequei, Biel. Lembra que a gente colocou aqui um lado, ó, que adiciona vários maquinários? Lembro, lembro, cara, a gente tinha muita coisa maneira pra fazer aí, véi. Então, ó, nós até começamos a fazer aqui umas paradas, galera, porém nós abandonou por causa da mula, né, que ela tacou fogo aqui na floresta. Nossa, é verdade, eu nem lembrava o que a gente tava fazendo, véi, no dia que essa mula veio aqui atormentar a nossa fazenda, véi. Então, véi, a gente tava mexendo aqui nos maquinários, ó, aqui, véi, deixa eu tentar arrumar isso aqui. E eu vou colocar aqui, Biel, no caso, cascalho. Esse maquinário aqui, galera, ele transforma o cascalho em areia, sabe? Agora é só fazer um sisteminha aqui, meu, automático, peraí, ó, bota aqui, ó. Agora é só uma tochinha. E olha só que da hora, Biel, olha só que da hora. Cadê, cadê? Olha lá, tá droppando o cascalho e do cascalho vira areia, tá vendo? Ah, eu achei que ele só transformava pedra em cascalho, tá ligado? Não, transformava pedra em cascalho e o cascalho em areia, sabe? Ah, muito maneiro então, véi. Ah, e tem também aqui o imã, ó. O imã, gente, ele puxa a areia de longe, ó, e despeja tudo aqui no balzinho, véi. Ah, dá, ó. Pô, cara, uma coisa que eu queria muito fazer, não sei se a gente vai conseguir fazer, né, por conta dessa mula aí, é o minerador. Não sei se ele minera ou se ele recolhe os minérios pelo mapa, né, véi? Então, eu acho que ele recolhe, meu. Inclusive, cadê o livrinho desse ar? Ah, acho que tá aqui, deixa eu ver, isso aqui é o quê? Eu tenho um aqui. Ah, é o básico que machuca aqui, ó, isso aqui mesmo. Então, ó, tem aqui, Bial, meio que um maquinário, ó, More Machines. Eu acho que ele coleta os minérios do mundo, véi. Hum, isso aí seria muito maneiro também pra... Ô, carinho, você não quer dormir, não, véi? Tá ficando de noite, véi. Bora dormir, Bial, bora dormir, que eu quero fazer hoje o pesqueiro automático, véi, 300%. Vamos lá, véi. Ô, e um dia você promete, meu bem, que vai deixar eu fazer esse negócio aí de mineração, véi? A gente não tem minério nenhum, véi. Bora, véi, bora fazer no próximo episódio, se essa mula deixar, véi. Tá, tá bom, tá bom, então vamos deitar aqui, véi, antes que a mula apareça. Bora, 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 bora. Aí, galerinha, novo dia. Então, Bial, eu queria fazer aqui, véi, o pesqueiro, mano. Deixa eu ver como que é o nome dele aqui. Então, olha só, Bial, se eu vir aqui na Crash Table, eu posso pesquisar por pescador. Eu acho que é esse o nome. Aqui, ó, pescador elétrico. Ó, que massa, véi. Ih, tá, Bial, mais pra poder fazer, gasta prático, véi. Ih, cara, e como é que faz isso? A gente não tem essa parada, não. Eu não faço ideia, véi, achei que ia ser fácil de fazer, mano. Mas, olha só, deixa eu ver aqui. Ah, é que o livro não tá funcionando muito bem, gente. Galerinha, pesquisei aqui, mano. E, Bial, basicamente, vamos ter que fazer uma plataforma de petróleo pra transformar o petróleo em plástico. Ah, então você já descobriu como é que faz, meu mano? Descobri, ó. Então, né, vem aqui, ó, plataforma pra poder fazer bloco de ouro, bloco de pipe, né, que é cano de água e dois blocões de ferro. Ah, agora tá mais tranquilo de descobrir, véi. Tava difícil aqui, véi. Tá, ó, então vou fazer aqui dois blocões de ferro, beleza. E eu também vou precisar daquele caninho, galera. Acho que é o pipe, quatro pipezinhos. É o de água. Esse é mais fácil. Pera aí. Tá, esse aqui é bem fácil, é barra de cobre. Cadê meu cobrezinho? Tem aqui? Tá tudo aí no baú, tem bastante cobre, cara. E coloquei um pouco de ferro pra assar também, Carlinhos. Boa, boa. Então, eu já vou fazer aqui bastante desse pipezinho aqui que eu vou usar. E também fazer aqui um bloquinho de ouro. Boa, eu acho que eu já consigo fazer tudo. Deixa eu ver. Hum, faltou só um balde. Boa, galerinha. Então, olha só que dá hora, Bial. Fizemos aqui a plataforma de prático. Prataforma, no caso, de óleo, né? De petróleo. Isso aqui eu vou colocar na energia. Olha só que legal. Coloca aqui. Aí tem que pegar o cabo de energia. Cadê o cabo de energia? Deixa eu fazer outro. Tá aqui comigo, ó. Botei no... Não, não, não. Tá comigo. Peguei os 16 teus. Ah, boa. Ó, então isso aqui, né? Vai colocar assim, ó. Olha lá, Bial. Tá vendo? Hum, beleza, beleza. Só que aí já tá energizado. Agora, esse cano aqui de água, né? Cano de líquido, ele é azul. Tá vendo? Tô vendo. Só que quando passa óleo, passa lava, ele muda de cor. Então, aqui no caso, ele vai mudar de cor. Olha o negócio sugando aqui os itens, velho. Nossa, que doideira, velho. E tu quer dizer que a gente vai colocar isso aqui pra sair óleo direto pra uma daqueles negócios de refinaria, né? Exatamente. Olha lá, ficou preto, tá vendo? Ficou preto, mano? Que tal ouro, velho. Isso é muito louco, mano. Tá sugando o petróleo da terra, meu. Agora falta fazer a refinaria de plástico. Ó, já coloquei os blocos de ferro aí pra você, mano. Pega lá, ó. Você já fez já? Aí, meu querido. Já peguei essa feririnha aqui também. Então, no caso, vai faltar mais um balde e mais ouro. Ih, rapaz. Será que não vai ter? Ah, tem ouro aqui, ó. Boa. Ó, vou colocar um baúzinho aqui do lado pra você colocar a sua estralha, velho. Pra não mostrar os negócios. Me ajuda aí, Bial. Me ajuda que não tem PC automático aqui, velho. Nossa, vai ser muito bom se tivesse um PCzinho, hein? Beleza. Ó, já guarda as porcaria. Aê, boa. Então, só a gente fazer aqui agora a refinaria. Faz queimar um baldinho. Boa. E, por fim, a refinaria de plástico. Bom, agora isso aqui, Bial, nós temos que ligar o óleo, né? Porque o óleo, pra você que não sabe, o plástico é feito de petróleo, tá ligado? Hum, mas onde será que entra o óleo aqui, velho? Cara, eu acho que em qualquer lugar, velho. Olha lá, tá vendo? Vamos ver, vamos ver. Ah, mas eu acho que também tem que ligar a energia, velho, sabe? Hum, então calma aí, Carlinhos. Deixa eu dar uma arrumada nessa parada aqui, peraí. Beleza, ó. Vou calurando aqui, Bial. Vou calurando. Ah, peraí. Deixa eu arrumar, porque senão vai ficar muito esquisito aqui esse negócio, velho. E aí, peraí. Tá sugando tudo aqui o negócio que o ímã. Tá sugando tudo, velho. Tá sugando tudo. Calma aí que eu vou dar uma ajeitada nessa parada, vai ficar bonitinho, velho. Você quer que eu trope aqui os carros pra você, velho? Não, acho que com esse tanto de carro aqui eu já consigo fazer, velho. Pode ficar tranquilo. Beleza, faz um negócio mais bonitinho aí pra nós, velho. Vou botar aqui, ó. Ah, errei. Tipo isso, velho. E aí, ó, a gente coloca aqui o negócio pra puxar. Desse jeito. Boa, Bial. Boa. Na verdade, vou fazer melhor, velho. O quê? Vai fazer por barra da terra? Ó. Ah, não, mas tem que sair por cima, né, Carlinhos? É, tem que sair por cima. Deixa eu ajudar você aí, velho. Ah, então a gente vai botar pra sair por cima. E aí eu coloco aqui, ó. Sai aqui, ó. Será que vai virar prático já, velho? Será, velho? Cadê o petróleo? Acho que não entra assim não, hein. Ih, rapaz. Esse petróleo parou de sair aqui, tá vendo? Parou de sair? Será que tá ficando de noite? Ah, tá ficando de noite. Acabou a energia. Ah, meu Deus. A gente vai ter que dormir, Carlinhos. Vamos dormir, Bial. Vamos dormir. Vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir. Será que ainda vai conseguir fazer plástico, velho? Nossa, mano. Eu quero ver por onde que vai sair o plástico, né? Não tem nenhuma interface nem nada. É, eu acho que ele vai dropar no chão, né? Só que como tem o ímã, o ímã vai acabar sugando tudo. Cara, não sei. Olha lá, entrou, tá vendo? Entrou, entrou. Entrou, agora tem que esperar, né? Fazer o plástico. Caramba, velho. Eu tô com medo de não entrar. Olha o por cima, hein, Carlinhos. Galerinha, deu certo aqui nossa fábrica de plástico e descobrimos que, na verdade, isso aqui demora muito, Bial. Por isso que a gente tava achando que tava fazendo errado, galera. Porque a gente tava fazendo o negócio certo, mas demorava tanto que a gente ficava assim. Não, não, tem alguma coisa errada. Não, não, agora tá certo. Não, agora tá errado. Mas, ó, já temos aqui, ó, um plástico, Bial. Eu queria muito poder ver ele fazendo um, só que quando ele dropa, o funil ele já pega, sabe? Então a gente pode dar uma desativadinha nisso aqui, né, velho? É, desativa isso aí, desativa isso aí. Ó, vamos ver se ele fabrica aqui um plástico, velho, porque eu achei que tava bugado já o negócio. De tão demorado que o negócio é, velho. Ó, eu acho que demora cada 30 segundos, sabe? Ih, tá com a noite? Cadê a energia aqui? Ah, já foi, foi. Será que vai fazer um plástico, Bial? Quero ver, velho. Ó, mano, o negócio é demorado demais, viu, mano? Ah, dropou! Dropou! Uhul! Saiu até a fumacinha, meu, você viu? Nossa, velho, que da hora, mano. Agora sim, velho. É que o negócio demora muito mesmo, galera. Demora, velho. Eu conectei, ó. Ah, Carlinhos, sabe o que eu acho que tava acontecendo? O quê? A energia do negócio solar aqui não tava chegando muito bem, não. Aí eu conectei essa parada aqui, ó, o cabo, na bateria. Aí foi pra lá, ó, tá vendo? Que agora a bateria tá esvaziando. Ah, pode crer, será que é então a nova... Ah, dropou outro! Agora sim, ó. Olha isso, velho. Ah, agora tá rápido. Por isso que não tava aí, não tava chegando energia. A gente ia ficar o dia todo aqui, velho. É porque a gente já tá fazendo muitas máquinas, né? Então esse painel solar aqui não tá dando conta. Exatamente, velho. Olha lá, ó. Acabou toda a energia já do negócio. A gente precisa fazer mais painéis, cara. É verdade, olha lá. Já era a energia, tá ligado? Já foi lá, um quadradinho, ó. Tá sendo sugado tudo. É muita máquina pra ter um painelzinho só, mano. Vamos ver se dropa mais um, ó, que eu preciso só de mais quatro, velho. Então vamos... Mais um no caso, né? É, eu preciso de quatro no caso, né? Tá, então vamos ver, ó. Tá com um quadradinho lá. Eu acho que já tá querendo encher, velho. Acho que a gente pode desligar esses negócios aqui, cara, porque ele fica gastando, ó. É, olha que eu acelguei. Aí, é isso. Boa, boa, boa. Aí, vamos ver se vai dropar aqui agora. Agora vamos esperar, ó, o óleo acender também. Aí, platiquinho, só mais um, só mais um. Mais um. Agora vai rápido, mano. Agora vai rápido. Aí, foi! Mano, ainda bem que eu fui mexer nas máquinas, velho. Ainda bem que eu mexi. Botou uma varinha de pesca, velho. Deixa eu fazer aqui. Nossa, velho, que demora que ia ficar, velho. A gente nunca ia conseguir. É, então. Porque não tem energia o suficiente, né? Não tem, porque assim, ele mandava um pouquinho de energia solar, aí chegava num ponto que o negócio não carregava. Aí mandava mais um pouquinho, não carregava. Morava mais um pouquinho. Tinha muita máquina, né? Então, olha só, gente. Fazemos aqui a vara de pesca e já liberou aqui, gente, o pescador elétrico. E, Biel, agora sim, vamos resolver o problema de fome, porque nós podemos fazer uma farm 100%, na verdade, 300% automático. Nossa, mano, isso aí eu quero ver, viu, velho? Então, eu não sei se vai funcionar do jeito que eu quero. Qualquer coisa nós colocamos no meio do rio, né? Mas será que funciona apenas colocando ela em cima de uma água? Cara, tomara que funcione, porque aí vai ser muito maneiro, mano, deixar aqui perto da energia. Vamos fazer aqui um bardinho e vamos pegar água. Biel, pega a gola pra mim lá, velho. Ô, Carlinho, vou ter que te falar um negócio. Já tá escuro, não tá mais pegando energia nenhuma, velho. Ih, meu Deus, vamos dormir, então. Aí, galerinha, novo dia, então bora montar aqui o pesqueiro automático. Ali, eu tô levando a água aqui, mano, e será que já voltou a energia ali? Acho que já voltou pra bateria. Olha lá, a bateria tá cheia, mano, beleza. Boa, boa. Bota água nesse buraco aí, que eu vou colocar o pescador aqui. Bom, Biel, já que nós temos já plástico, não precisa mais isso aqui. Depois nós montamos de novo, caso a gente precisar, sabe? Exatamente, velho. Vamos quebrar isso aqui tudo aqui, senão vai ficar ruim. É, vai ficar ruim, não vai dar pra entender direito. Olha, tem tão negocinho ali, velho, debaixo dele, tá vendo? É, mano, será que vai se mexer? Acho que não, né, mano, mas seria da hora, velho. Seria da hora mesmo, velho. Então isso aqui nós colocamos aqui. Boa, será que é só isso? Só isso, Biel? Deve ser, mano, não tem muita coisa pra fazer, não. Será que vai... Ó, tá enchendo a bateria ali, tá vendo? Ó, tá enchendo a bateria e aqui provavelmente vai funcionar só de dia, né? É, eu acho que era só isso, galera, o pescador. Vamos ver. Às vezes, Biel, precisa ter mais água, né? Vamos só deixar uma água corrente aqui? Será que vai dropar? Hum, pode ser, pode ser. Ah, Biel, eu tô achando que a bateria aqui, ó, ela tá sendo enchida primeiro. Ó, acabou de encher, Carlinho. Talvez agora eu comece a pescar, mano. E se eu tirar também isso aqui, velho? Só pra deixar... Ah, olha! Ah, dropou! Funcionou, não! Mano, roubado, velho! Nossa, Biel! Cara, pelo visto, a gente vai ter que ter um gerador e uma bateria pra cada coisinha, mano. Exatamente, porque esse negócio ficar dividido em energia, acaba atrasando tudo, né? Cara, olha só, já vou chamar aqui do roubo, velho. Pera aí. Ó, liga o ímã aí, aí eu vou botar isso aqui, ó. Ó, ó lá, os peixes vão vir tudo pra cá, Biel. Mano, que da hora, velho, que da hora. Ó lá, ó lá, ó lá, tá vindo tudo pra dentro do balzinho, velho. Já tem peixe aqui, ó, dois peixes. Ó lá, ó, que da hora, velho. Não vem só peixe, não, velho. Os itens de pesca também, cara. Tá vindo couro, velho. Couro é muito bom, velho. Sempre que eu queria couro era ruim. Verdade, mano. E agora não vai faltar isso aí, cara. Não vai faltar, ó, graveto. Não vai faltar comida. Não vai faltar couro. A gente não vai precisar mais ficar caçando vaca. Olha aí, ó, mais uma vara de pesca, velho. Caraca, deixa eu ver. Será que vai vir livro encantado também? Cara, eu acho que vem, mano. Ó, e eu vou, inclusive, decorar isso aqui, ó. Uma vara de pesca colocável, velho. Olha aí, ó. Uh, que da hora, velho. Mano, maneiro. Biel, olha só o tanto de coisas que já tem. Tem até um livro aqui, proteção 1, velho. Olha, 20 peixe. Mano, vai... Mano, olha isso, cara. É muito peixe. Mano, proteção 1, velho. Olha que da hora, cara. Cara, agora, Biel, eu queria fazer uma casinha pra colocar o pescador automático e até chamar um trabalhador pra trabalhar lá, velho. Cara, vai ser bom pra ele ficar coletando os itens, separando as coisas. Vai ser bem maneiro, velho. Aham, cara. Esse daqui é muito legal, velho. Tomar que vem mais livro de encantamento, né? Pra nós poder usar. Cara, a gente vai precisar de proteção aí pra caçar os bichos que estão aparecendo aqui nessa fazenda, cara. É verdade, velho. Mas é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa muito like e também se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Valeu.